Assim diz o ditado, a morte e o sono são filhos do mesmo pai, mas só que um não sabe brincar Do tudo manzei, manzei, ainda não acabou Na grelha, é o que as news, o broker do teto Esse buraco que cavaste, mas é quem que vai tapar Mireu solta a churar, tá com saudade e quero ver papá Papá chegou, chegou, e fome acabou Papai, nós estamos com fome, mas apetite acabou Alguém me beliscaçou, porque talvez tua sonha Eu não tô acredita, que aquele que tô vendo a foto é na na Ah, mamãe, tu é me segura, pode botar o teu me segura Eu pedi um bobi to lo que lê, tô te ligado e não te atende Na na wê, na grelha, não te dar uma dica, não te responder Na na wê, na grelha, o todo tá vacio, tá falta a você Mamãe, na na wê, na grelha, não te escala a liberdade de você Na na wê, na grelha, deve essa carta pra dar no manzeu Dê, 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 dê E me testei Isso não ia acontecer Ver alguém que eu ama desaparecer Primeiro era manzer Naná, agora é você Oh naná, vai com Deus Mas não esqueçam do seu povo Assim como nós, teu povo Também não vamos esquecer de você Oh naná, obrigado é pelo que fizeste Pela noção Jamais esqueceremos Estará sempre nos nossos corações Fala na Maria Fala na Belina Sofia Que eu sou a filha da família Papá do Kuduru nos deixou Ah mamãe, tu és mi segura Vádi Botoque a mi segura Bidem ou bito lokele Tô te ligar pra nós te atender Naná, vai com Deus Tô te barumatica não te responde Naná, vai com Deus Kuduru tá vacio, tá forte a você Naná, não é, na grelha Não gostei do meu e heredão de você Naná, não é, na grelha Deve-se a carta pra dar um morso Naná, não é, na grelha Elias News, o roguer do guerra Adeus, adeus Adeus, adeus 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 Kika louca, produtora